Olá pessoal, eu sou a professora Isabel de língua portuguesa e hoje nós estamos aqui novamente para mais uma videoaula. O assunto de hoje, na língua portuguesa, a gente vai fazer um estudo do sintagma nominal. Vamos lá, não é nenhum bicho de sete cabeças, não precisa ficar preocupado. O que vem a ser um sintagma nominal? Nada mais é, gente, do que um grupo de palavras que tem como núcleo. Na língua portuguesa, quando a gente fala de núcleo, nós estamos falando da palavra mais importante da frase. No caso aqui, a palavra mais importante vai ser quem? O substantivo. Ah, mas o que é um substantivo? Tudo aquilo que você conseguir nomear é substantivo. Todas as coisas, todos os seres, tudo que puder ser nomeado, a gente vai classificar como substantivo. Então, não esqueça, substantivo, nome. E dentro do sintagma nominal, ele é o elemento mais importante. Então, vamos lá para frente. No sintagma nominal, nós vamos trabalhar o substantivo, porém, ele não vai estar sozinho. Por quê? Eu já expliquei. O sintagma nominal, que também a gente pode falar que é uma expressão, se você achar o sintagma muito difícil, é o mesmo que expressão, gente. Então, dentro da expressão nominal, do sintagma nominal, nós vamos ter como palavra mais importante o substantivo. Mas ela virá, como é um grupo, ela virá acompanhada de outras palavras, que são o artigo e o adjetivo. Como, então, vai funcionar essas três classes de palavra dentro do sintagma nominal? Vamos começar, então? Substantivo, nós vamos analisar ele dentro da frase. Então, nós temos aqui uma frase bem simples, a retirada lá do texto que vocês vão estudar na apostila. Uma simples bonequinha. Então, eu tenho a palavra uma, mais a palavra simples, mais a palavra bonequinha, formando aí o nosso sintagma nominal. Qual é a palavra mais importante nessa frase aqui, gente? Eu estou falando da bonequinha. Ela tem uma característica. Essa característica dela é o adjetivo. E o uma ali, ó, é um determinante que a gente chama de artigo. Mas agora, nós vamos primeiro analisar apenas o substantivo. Depois, a gente passa para as palavras que o acompanham. Então, vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos, ó, bonequinha, substantivo, o quê? Feminino. Então, eu tenho que concordar as outras palavras com ele. Se aqui é feminino, o adjetivo tem que concordar e o artigo também. Então, observem que lá é uma bonequinha e não um bonequinho. Certo? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Também retirado do texto que vocês já devem ter lido no material de vocês. Então, eu tenho aqui a palavrinha O, mais a palavrinha sabuguinho e mais a palavra científico, formando mais um sintagma nominal, mais uma expressão nominal. Olha só. O é o artigo. Sabuguinho é o substantivo. É a palavra mais importante dessa expressão. E depois eu tenho o científico, que é o adjetivo. Observem que sabuguinho é um substantivo o quê? Masculino. Então, eu tenho que concordar as palavras que o acompanham no mesmo gênero. Então, ou é um artigo o quê? Masculino, porque ele está concordando com sabuguinho. Científico é o adjetivo, é uma característica desse substantivo. No caso, sabuguinho, que é masculino e o adjetivo também está no masculino. Então, aqui nós temos, gente, dois exemplos. Um no feminino e um no masculino. Do que é um sintagma nominal. Então, vamos dar sequência. Então, se a gente está falando sobre os substantivos dentro desse sintagma como o elemento mais importante, nós vamos falar a respeito dele com mais detalhes agora. Então, o que nós vamos ver? Flexões dos substantivos. As variações que ele vai ter. Quais são elas? Ele vai variar em gênero e vai variar em número. Muito bem. Quando a gente fala no português de gênero e número, a gente vai se atentar para o seguinte. Número aqui, pessoal, não é igual o da matemática, tá? Um, dois, três. Não. Quando a gente fala de número, nós estamos falando de singular e de plural. E quando a gente fala de gênero a que pertence esse substantivo, nós estamos falando do plural e do, aliás, desculpa, pessoal, o gênero masculino e o gênero feminino. Então, o gênero refere-se ao masculino e ao feminino e o número refere-se a singular e plural. Então, vamos para frente. Flexão de número. Nós vamos ver primeiro eles. Qual vai ser a flexão que o substantivo vai ter no número? Ele pode ser singular e ele pode ser plural. O que acontece? A gente pode estar falando de alguma coisa sozinha ou a gente pode estar falando de alguma coisa que está acompanhada. Por exemplo, eu vou falar de uma pessoa. Eu tenho que usar o singular. Mas se eu for falar de duas pessoas, de três pessoas, de um grupo de pessoas, eu já vou usar o plural. Então, cada palavra vai ter o singular e o plural. Vamos para frente. No plural, geralmente, na maioria das vezes, nós apenas fazemos o acréscimo da desinência S. Da palavrinha S lá no finalzinho da palavra. Da letrinha S no final da palavra. Então, vamos lá. O que é o singular? Se no plural eu acrescento o S no singular, eu vou ter o quê? A ausência desse S, dessa desinência, desse acréscimo dessa letra no final de cada palavra para indicar o plural. Então, no plural eu acrescento, na maioria das vezes, a letrinha S e no singular é a ausência dessa desinência. Vamos ver os exemplos que nós temos aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui um substantivo masculino, que é menino, no singular. E eu tenho um substantivo masculino no plural, apenas acrescentando o S. Então, menino passa a ser meninos. Um menino, dois meninos. A mesma coisa no substantivo feminino. Olha lá. Tenho uma garota sem o S. Duas, três garotas. Eu preciso acrescentar o S para justificar o plural. Se a gente não colocar, nós vamos estar falando errado. Certo? Eu não posso falar duas garotas. Apesar de que, muitas vezes, a gente ouve isso por aí. Mas é errado. Vamos lá. Em certos casos, as palavras não vão receber apenas o S para formar o plural. Por quê? Porque sua terminação vai se alterar. Então, o que acontece? Nesses exemplos aqui, a palavra japonês. Observe que o japonês, no singular, já termina com S. Então, ao invés de eu só acrescentar mais um S, que não faz sentido, eu preciso acrescentar, ao invés disso, mais uma letra. Que letra que é essa? O E. Então, a terminação do japonês para o plural vai ser o quê? Japoneses. Eu acrescentei o E, S. Pastel. Um pastel e não dois pastels. Sim, pastéis. Observem aqui que, nesse caso, a terminação L, esse L vai sumir daqui. E eu vou acrescentar o quê? No lugar? I, S. Mesma coisa lá no jornal. Jornais. A gente vai tirar o L no final da palavra e acrescentar I, S. Tudo bem, gente? Então, isso aí vocês já sabem, porque a gente já tem isso internalizado. A gente já fala dessa forma. Então, o que a gente tem que entender é que nós não podemos usar o singular no plural, como muitas vezes acontece. Vamos lá. Ah, mas há substantivos que não possuem marca, nem de singular, nem de plural. Ou seja, o número é marcado de que forma? Como eu identifico se ele está no singular ou no plural? Aí vai entrar aquelas palavrinhas que nós vimos lá no começo, que acompanham o substantivo. Serão elas que vão indicar para a gente se o substantivo está no singular ou no plural. Veja aqui. Exemplos. Um lápis. Observem que lápis é uma palavra que não tem plural. Ela é sempre escrita da mesma forma. Tanto para o singular, quanto para o plural. Eu tenho um lápis, eu tenho dois lápis, três lápis, muitos lápis. Então, o que vai indicar para mim que essa palavra não está mais no singular, vão ser as outras palavras que estiverem associadas a ela. No caso aqui, um lápis, no singular, tem ali o artigo ou o numeral 1. Dois lápis eu estou usando qual? O numeral 2 para indicar que é plural. A mesma coisa o ônibus. Aqui eu já posso, eu poderia usar o artigo também, gente, ou o numeral. Mas eu preferi utilizar um adjetivo. O adjetivo aqui é que vai me indicar se esse ônibus é um ônibus. Um só ou mais de um? Então, olha só. Ônibus cheio. Um único ônibus. Ó, o ônibus de hoje estava muito cheio. Um ônibus. Mas e se foram mais de um? Foram dois ônibus. Ônibus cheios. Ônibus cheio, um. Mais de um ônibus cheios. O adjetivo é que está me indicando aí a flexão de número. No caso, o plural. A palavra xerox, a mesma coisa. Olha lá. Ela só tem uma forma, tanto para o singular, quanto para o plural. Termina com x, continua com x. Então, é a xerox. Só coloquei um artigo lá, o a, para identificar o singular. E coloquei o artigo as, para indicar o plural, quando eu falo de mais de um. Então, eu preciso de várias cópias, né? Porque uma xerox é o mesmo que cópias. Então, eu tenho uma xerox ou duas, três, quatro, cinco xerox. Certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver a flexão de gênero desse substantivo. Quais vão ser as variações que ele tem no gênero? Masculino e feminino. Certo? Então, vamos lá. Exemplos de substantivo no masculino. O álbum, o paraíso, são palavras masculinas. Vocês vão achar lá no dicionário sempre como substantivo masculino. Feminino, a pessoa, a paisagem. Palavra feminina. Próximo. Substantivos que nomeiam pessoas e animais, geralmente apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, vamos ver o exemplo. Masculino. Irmão, príncipe, cavalo, boi, bode. Quais outras palavras relacionadas a ela que pode formar o substantivo feminino? Irmão e masculino. Qual que é o feminino de irmão? Irmã. Qual que é o feminino de príncipe? Princesa. Qual que é o feminino de cavalo? Égua. Feminino de boi? Vaca. Bode? Cabra. Então, nesses casos aqui, nós temos um para cada substantivo masculino, um feminino. Alguns substantivos fazem o feminino de maneira diferente das citadas anteriormente. Por exemplo, ator, atriz e não atar, né? Rapaz, rapariga, herói, heroína, réu, ré, entre outras. Lembrando que essa ré aqui não é andar para trás, tá? Réu é aquela pessoa que está sendo julgada, homem. Ré é a pessoa que está sendo julgada, mulher do sexo, feminino. Outros substantivos têm a mesma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Nesse caso, a distinção desse gênero usa-se o artigo A ou o artigo O, para que nós identificamos o feminino e o masculino. Por exemplo, estudante. O estudante, se for homem. A estudante, se for mulher. O dentista. A dentista. Certo, gente? Há ainda os substantivos que têm apenas um gênero, tanto para homens quanto para mulheres. Vão ser sempre da mesma forma. Não vai depender de artigo nem nada para diferenciar. Então, a criança, a criatura, a vítima, o indivíduo. E é isso, gente. Agora nós vamos dar uma pequena praticada. Vocês vão identificar aqui o substantivo dos sintagmas nominais abaixo, das expressões abaixo, extraídos do fragmento do texto de Monteiro Lobato, que eu já falei que vocês já devem ter lido lá no material de vocês. Emília resolve escrever suas memórias. Então, letra A. As últimas palavras. Qual palavra é mais importante nessa frase aí, nessa expressão? Palavras. Na letra B, uma alta ideia. Qual palavra é a mais importante? Ideia. Na C, um homem igual. Qual que é a palavrinha mais importante, o substantivo? Homem. A verdade pura. Palavra mais importante. Núcleo aí do sintagma, verdade. Uma simples bonequinha. Essa a gente já viu. Então, a gente já sabe que bonequinha é o substantivo, é a palavra mais importante. Gente velha. A mesma coisa. De quem que eu estou falando? De gente. Então, ela é a palavra principal. Pena comum. Pena. Palavra mais importante é o núcleo. O último ponto. Estou falando de quem? Do ponto. Então, o ponto é a palavra mais importante. E os futuros historiadores? De quem que nós estamos falando? De historiadores. Essa é o núcleo. Esse é o núcleo. Palavra mais importante do sintagma nominal. Da expressão nominal que nós estudamos na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham compreendido bem o que é um substantivo. E espero vocês na próxima aula. Pessoal, estudem. As atividades estão na plataforma. É só vocês fazerem. Beijo a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.